O sonho de todo brasileiro é ter uma casa, né? E eu consegui o meu. Foi uma mudança na minha vida para muito melhor. Eu amo morar aqui. Tenho meu próprio endereço antes, então agora eu tenho. Foi uma vitória muito grande. Agora eu sinto que a minha casa é realmente minha. Olha a mudança aí, Jundiaí. Olha o caminho aqui, Jundiaí. Olha o futuro a sorrir. Prefeitura de Jundiaí. Cuidar da cidade é cuidar das pessoas. Nossa Jundiaí. Tchau, tchau.